Boa noite a todos, sou Juliane Carvalho, primeira prenda da 15ª região tradicionalista e conforme o tema proposto, o folclore da mulher gaúcha, escolhi trazer um resgate das crendices e superstições relacionadas às noivas e aos seus enxovais. Escolhi o tema, pois, logo que iniciei a pesquisa, verificando como que era a vida da mulher no Rio Grande do Sul, entrevistando as mulheres da minha família, pela parte da minha mãe, eu vi que elas começavam a trabalhar muito cedo e somente podiam escolher o destino de uma pequena parte do que recebiam, tendo necessariamente que usar esse valor para preparar seus enxovais. Toda a vida da mulher é cercada de crendices e superstições, sendo que a diferença entre esses dois termos é que na superstição nós temos um temor, um medo e fazemos ou não fazemos algo, dependendo do que disser o texto, para não ter azar. A fase da vida em que se prepara para o casamento não poderia ser diferente e essa preparação, ela se inicia muitas vezes e se iniciava no passado logo após o momento que a menina deixa as bonecas. Ela com 12, 13 anos já estava fazendo os itens para os seus enxovais. Com base na pesquisa que eu realizei, vou apresentar agora algumas dessas crendices e superstições. A primeira delas, que foi uma que apareceu na família da minha mãe, era que não poderiam as moças solteiras terem em seus quartos vasos solitários. Pois permaneceriam sozinhas. Então o ideal era que houvesse vasos com mais flores. Há pessoas ainda que falam que não deveriam ter flores naturais no quarto, pois trazia azar. Outra coisa que não poderia acontecer, antigamente, que hoje até é bastante comum, era casais de namorados tirarem fotografias junto. Bem como serem padrinhos, debatizado, de casamento, pois não subiriam ao altar. Até uma das minhas entrevistadas contou uma história da família dela, onde o sobrinho dela foi se casar e convenceu a noiva a aceitar ser madrinha com ele. Um mês antes do casamento, ela faleceu. E a família da noiva culpa o rapaz até hoje por isso, pois no início ela não queria aceitar, ele não queria aceitar, ele teve que convencê-la para isso, então eles acabam culpando. Uma coisa que trazia sorte para as moças solteiras era que ajudassem as amigas que estão casando a se vestir e essas amigas poderiam puxar, serem puxadas para o altar, se escrevessem o nome das amigas e colocassem na barra do vestido. Caneta mesmo, colocando ali. O vestido da noiva, bem como a noiva no dia, não poderia ser vista pelo futuro noivo, pois traria azar. Esse vestido foi de uma das minhas entrevistadas, que se casou em 1968, e foi ela que contou algumas das crendices e superstições. Da mesma forma que a noiva não poderia ser vista, todo o enxoval dela também não poderia ser mostrado para o noivo. E se caso ela mostrasse e não casasse, ela deveria se desfazer de todos os itens, pois traria azar para os futuros relacionamentos. Contudo, há situações onde os noivos auxiliam as noivas a preparar os seus enxovais. Por exemplo, uma das minhas entrevistadas, ao fazer 15 anos, ganhou do noivo um jogo de café, que fez parte do enxaval dela. A sogra dela havia ganho uma sopeira. Por serem peças delicadas, optei por trazer apenas a fotografia. E ela me informou que mesmo tendo contrariado essa superstição, eles foram e são ainda muito felizes no casamento. Traria sorte também para a noiva, que ao realizar o chá de panela ou o chá de cozinha, ela errasse os presentes. Tem até hoje ainda a brincadeira de colocar pedras, algumas coisas para confundir o entendimento da noiva. E quanto mais ela errasse, mais feliz ela seria no casamento. Até uma informação, que aí agora eu já posso adiantar para vocês, seria que o enxoval da noiva não seria apenas os itens pessoais dela. Seria tudo aquilo que ela vai levar para o casamento. Sobre alguns dos itens, eu trouxe aqui. A noiva deveria ter uma camisola branca, pois traria paz. E uma rosa, para trazer alegria. Essa camisola foi da minha mãe, que ela tem há mais de 35 anos. Essa foi de outra entrevistada, que se casou há mais de 50 anos. Olha que linda! Taria sorte também ter no enxoval da noiva, algo que tivesse pertencido à avó. Eu não tenho mais, a minha mãe não tem mais, a que ela ganhou da avó dela, quando estava preparando o enxoval. Mas uma das minhas entrevistadas, fez essa colcha para o enxoval dela. Aí ela me emprestou para que eu trouxesse, e pudesse mostrar essa crendice. Das crendices, a que eu mais gostei foi sobre os lençóis, que traria sorte para o casamento, se os lençóis da noite de núpcias fossem brancos e bordados pela noiva. Conforme o livro da Emma Santana, traria mais sorte ainda, se fosse em formato de trigo ou trevo. Como as minhas entrevistadas não tinham com esses desenhos, eu mesma fiz este bordado. Eu trouxe aqui alguns jogos, esse da Dona Maria Isabel, que casou em 68. Este já foi de outra entrevistada, que fez todos os montinhos. e com o passar dos anos foram se admitindo mais cores e mais detalhes, como estes outros que eu trouxe. Outra super, outra crendice, melhor dizendo, que se tinha, era que a noiva não poderia emprestar a aliança para outra pessoa experimentar, pois roubaria um noivo. por isso, veio uma caixinha vazia. E finalizando, a cama para a noite de nupces deveria ser arrumada pela madrinha do casamento, colocando galinhos de arruda na franha do noivo, para que não tivesse inveja no casamento. finalizando, então, minha apresentação, concluo que, pelo que elas me falaram nas entrevistas, as maiores alegrias eram realmente ver todo o enxogal montado e saber que cada um daqueles itens tinha uma história, pois muitas vezes eram ganhados de pessoas por quem tinham muito carinho e outras vezes eram feitos. As dificuldades se davam por uma situação financeira ou por não saber fazer os artesanatos. Agradeço a atenção de todos e se tiverem algum questionamento... Não. Mas, quando eu fiz 15 anos, eu ganhei da minha avó uma toalha de banho. Mas eu usei na outra semana. Ela é de cano. Bacana. tem pochão lá, né? Sim. Tem pochão. Não tem pochão. E a criatividade. Muito legal. Muito legal a ideia. Dá uma ideia do antigo. muito bem pensado. Obrigada. Eu tenho uma, mas como ela era muito pesada para trazer, eu queria arruinhar e eu pedi para o meu pai fazer ela assim. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Muito legal. Obrigada. Obrigada.